Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência θ rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grado por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou Sertur, por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho aqui na quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso, eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora, eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina, que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje, eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje, eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso, eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo por ter acertado os números da quina. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso, eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora, eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje, eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje, eu sou tão feliz porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso, eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso, eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora, eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje, eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje, eu sou tão feliz porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso, eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. Eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso, eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora, eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje, eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje, eu sou tão feliz porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso, eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso, eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora, eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina, que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje, eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje, eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso, eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora, eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina, que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje, eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje, eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina, que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoada, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso, eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora, eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina, que hoje, meu dinheiro trabalha para mim. Hoje, eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje, eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso, eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou Sertur, por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso, eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora, eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina, que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje, eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje, eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora, eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina, que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje, eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje, eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. Eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso, eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora, eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina, que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje, eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje, eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso, eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho aqui na quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso, eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora, eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina, que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje, eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje, eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso, eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora, eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina, que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje, eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje, eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso, eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho aqui na quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso, eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora, eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje, eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje, eu sou tão feliz porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso, eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora, eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina, que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje, eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje, eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso, eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora, eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina, que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje, eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje, eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso, eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora, eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina, que hoje, meu dinheiro trabalha para mim. Hoje, eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje, eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso, eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora, eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje, eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje, eu sou tão feliz porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho aqui na quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso, eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora, eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje, eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje, eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora, eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina, que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje, eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje, eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse creme milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho aqui na quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora, eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina, que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje, eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje, eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. Eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. Eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso, eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora, eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje, eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje, eu sou tão feliz porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso, eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho aqui na quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. E eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso, eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora, eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina, que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje, eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje, eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina, que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser o vencedor da quina. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo. Por isso, eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora, eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina, que hoje, meu dinheiro trabalha para mim. Hoje, eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje, eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso, eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na quina, mas ganhei na quina acumulada. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da quina. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na quina. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na quina. Eu ganhei tanto dinheiro na quina que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na quina. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na quina. Eu sou o ganhador da quina. Eu acertei as cinco dezenas da quina na cabeça. Eu sou muito grato por ter acertado os números da quina. Hoje eu sou tão feliz, porque eu ganhei na quina. Quem diria que eu ganharia na quina, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na quina. Eu sonho com os números da quina. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na quina. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da quina. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a quina na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na quina acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na quina. Eu vivo bem assim, porque a quina mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da quina. Eu ganhei sozinho a quina acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo, por ter acertado os cinco números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da quina. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na quina. Eu sou tão abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na quina acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da quina. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na quina. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na quina. Eu sou muito feliz. A quina mudou completamente a minha vida depois que eu ganhei. Eu posso dar tudo o que minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na quina. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a quina que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A quina mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da quina. Eu mereço ser vencedor da quina e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da quina acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da quina. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na quina? O meu prêmio da quina me permite ter essa vida luxuosa que eu tenho. Eu sou milionário. O meu prêmio da quina me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na quina. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na quina. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na quina me permite tudo. Eu e a minha família. Eu e a minha família. Eu e a minha família. Legenda Adriana Zanotto